Fala pessoal, estamos aqui no gabinete do deputado eleito por Nova Jersey, o Chris Smith, que é um velho conhecido das causas conservadoras. Ele está me recebendo aqui, estou passando a mão dele, a nossa carta, pedindo aqui a assinada por cerca de 80 parlamentares brasileiros falando da censura, do cessamento das liberdades do Brasil e como que o Lula tem trabalhado contra os Estados Unidos. Muito obrigado, Sr. Smith. Se, se possível, podemos falar um pouco mais sobre o que você está aqui? Bom, Eduardo, primeiro, e a você e a sua delegacia, eu estou muito orgulho e honrado que você aceitou minha invitação para vir aqui para o Congresso da Unidade dos Estados Unidos, para nos apresentar, para nos apresentar, para nos apresentar, a sua convicção muito forte sobre human rights e humanidade e a lei. Eu chairo o Comité Global Health, Global Human Rights, e o Comité da Foreign Affairs Comité, e eu estou muito, muito, muito feliz com essa delegacia, com tantos inspiradores e jornalistas que trabalham muito, caram muito para o Brasil, como nós. E nós precisamos de aumentar nossos tieses, e aumentar nossos tieses, e aumentar nossos bonds, e essa reunião, eu acho, ajuda a pivote para fazer ainda mais. Então, eu quero agradecer, e quero agradecer, e quero saber, eu realmente vou ver isso, e vou compartilhar com meus colegos. Eu acho que é importante que você conhece com a majoridade de hoje, aqui, com a maior parte de hoje. Steve Scalise, ele é o cara que coloca todos os billos do governo do U.S. House of Representatives, so he's got a very, very strong position, and we will be looking to do legislation vis-à-vis Brazil in the coming days and weeks, as well as hearings. So I can't thank you enough for accepting that invitation. I'm so honored to have people who care so much about the Brazilian people coming to Washington to speak to us on the Capitol Hill. Thank you so much.